Eu tenho uma chamada para o Rafael, o Rafael é terapeuta ocupacional, vai falar sobre recursos terapêuticos na reabilitação do paciente com esclerose lateral amiotrófica. Boa tarde, já para todo mundo, como ela falou, sou terapeuta ocupacional, trabalho junto com a equipe de reabilitação ali na Unifesp, aqui na Abrela, junto com as meninas da Físio, da Fono, da Psico. Queria chamar aqui para me ajudar na apresentação a pessoa que montou essa aula junto comigo e que tem me ajudado bastante, não só eu, como a todo mundo que está trabalhando lá na Unifesp, que é a Camila, terapeuta ocupacional, por favor. Bom, é uma aula simples, nós vamos trazer um pouco só dos recursos terapêuticos que podem ser utilizados, lembrando que recurso terapêutico é um termo muito amplo, depende muito do conhecimento do profissional, com quem ele trabalha, a formação dele, que paciente que ele, ou pessoa que ele está atendendo, levando sempre em consideração as demandas específicas de cada um, isso aqui é uma pincelada só para entender um pouquinho do que nós podemos usar nas atividades do dia a dia e todos os outros períodos da reabilitação e dos vários recursos que a gente utiliza. Só para trazer um pouquinho, qual é o objetivo geral da reabilitação, que engajar a gente dividir em atividades para que ele possa desempenhar seus papéis ocupacionais no contexto que ele vive. A gente pode dividir, então, esses papéis ocupacionais, principalmente em áreas de ocupação, habilidades de desempenho e padrões de desempenho. Nós entendemos como áreas de ocupação, as atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, o que quer dizer que a pessoa faz para preparar todas as atividades, descanso, sono, estudo, trabalho, brincar, o lazer, a participação social. Tentas habilidades de desempenho, que são as habilidades principalmente motoras, sensoriais e perceptuais, nos processos cognitivos de comunicação e interação, além de padrões de desempenho. Então, quais são os hábitos dessa pessoa, qual é a rotina, qual o papel que ela desempenha. É uma criança, é um pai, é um avô, é um trabalhador, o que que essa pessoa, o que que ela faz no dia a dia dela. Os recursos terapêuticos, então, são os meios que nós utilizamos para trabalhar as áreas de ocupação, habilidades de desempenho e os padrões de desempenho. A gente dividiu, para ficar uma forma mais didática, os recursos terapêuticos em recursos motores, cognitivos e recursos adaptativos. Para a gente trazer de uma forma geral, isso não é só do papel do terapeuta ocupacional, mas também do fisioterapeuta, do fonodiólogo. Todos esses recursos podem ser utilizados pelos profissionais com diferentes enfocos, com diferentes objetivos. Dentro dos recursos terapêuticos motores, então, o que que a gente visa, principalmente no atendimento do paciente com a esclerose lateral? Manutenção da força muscular, um ganho de amplitude de movimento, treino de coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Então, nós pegamos aqui um dos recursos terapêuticos que pode ser utilizado, que é muito utilizado bola, que é um recurso utilizado para treino de equilíbrio, aí vai muito do que o profissional objetiva com isso, massa de silicone, peças de encaixar, a fisioterapia utiliza muito a piscina com recurso terapêutico, bolinhas de gude, tudo que a gente possa pensar no treino de coordenação motora fina, esses são pequenos recursos sempre visando em algum momento que isso vai ser utilizado pelo paciente nas atividades de vida diária dele. A gente não faz uma atividade só por fazer atividade. Eu não quero que ele pegue a bolinha, eu não quero que o paciente use a massinha, por simples usar a massinha. É usar a massinha pra quê? Você quer usar a sua mão pra quê? Você quer se locomover pra quê? Qual que é o objetivo dele pra isso? Boa tarde pra todo mundo. E dentro dos recursos terapêuticos, a gente tem também a conservação de energia e de segurança. Dentro disso, a gente visa diminuir o gasto energético durante as atividades de vida diária, evitando o cansaço e a fadiga da musculatura, estabelecendo principalmente a segurança pro paciente. Dentro disso, a gente tem as adaptações ambientais, que são as barras, que são as o extensor de assento, do vaso sanitário. E uma orientação que a gente passa bastante de conservação de energia é a questão da alimentação, né? Que muitos pacientes têm bastante fadiga nessa hora. E a gente sempre fala, ah, coloca o cotovelo na mesa pra evitar, pra ficar mais perto da boca, pra ficar mais fácil a atividade. Aí, essa semana ainda me falaram, nossa, mas colocar o cotovelo na mesa é falta de educação. Aí eu falei, mas é falta de educação, você se sentir mal pra realizar uma atividade que você tem que fazer sozinho. Então, são coisas muito importantes. Esses são alguns exemplos apenas. Pode passar. E a gente também tem os recursos cognitivos. Como já foi falado, alguns casos da ela, ela é acompanhada de um caso de demência. Ela pode ou não ser acompanhada de um quadro demencial. Então, a gente visa, junto com o estímulo cognitivo, a gente vai estimular a memória, a atenção, as funções executivas, o acessínio lógico, com o objetivo de manter melhor funcionalidade pras atividades de vida diária. Além disso, a gente pode usar o recurso cognitivo também pra aproximar os familiares, né? É uma coisa muito comum, quando a gente tem um diagnóstico de uma coisa que é totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado, a gente muda a nossa vida radicalmente. E muita gente deixa de ter rotina e deixa de ter uma atividade importante. E dentro dos estímulos cognitivos, a gente acaba aproximando os familiares, as crianças desses familiares e estimulando outras áreas, além da parte motora, que também é importante. E a gente também tem os recursos adaptativos, que eles vão permitir a realização das atividades de vida diária instrumentais, além da comunicação, de maneira mais independente. Uma coisa que a gente faz bastante, que é engrossar o lápis, os talheres, todos os recursos que a gente usa durante o dia. E em relação à comunicação, atualmente a gente tem usado muito o recurso da tecnologia assistiva. O computador tem ajudado a gente bastante a ajudar os pacientes a se comunicar. E as pranchas de comunicação, que junto com a FOMO, a gente vai tornar a comunicação de um paciente que já tem dificuldades de fala, a demonstrar o que ele tem desejo e o que ele tem vontade de fazer. É interessante pensar que alguns dos recursos que a gente tem pensado que são muito úteis, a gente colocou uma foto, inclusive, de um iPad aqui, são recursos que ainda são muito difíceis de a gente alcançar uma população em comum, são recursos muito caros, que chegam para nós de uma forma muito... que são poucos pacientes que têm acesso. Mas se você for pensar, como a Camila falou, é um recurso que pode ser muito facilmente substituído por uma prancha de comunicação, sendo ela bem feita, bem treinada, bem prescrita, junto com profissionais que peguem a prancha de comunicação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não existe uma prancha geral, é sempre feito de acordo com aquele paciente. Então, qual que é a rotina dele, o que faz parte do dia a dia dele. Então, você precisa colocar na prancha o que ele quer comunicar. Porque você não pode pensar que a comunicação é algo muito amplo. Para pensar que, em uma prancha de comunicação, seria interessante realmente o processo terapêutico ser feito junto com o paciente, nunca de forma isolada. Todos esses recursos, como eu falei no começo, têm que ser pensados para cada pessoa. Porque cada pessoa vai precisar, em determinado momento da doença, ela precisa de X ou Y recurso e cabe a nós sabermos em que momento devemos ou não utilizar esse determinado recurso. Dentro dos recursos adaptativos, também existem os recursos para locomoção e posicionamento de membros. De novo, são recursos totalmente individualizados, devem ser prescritos para cada pessoa, como no caso de órtese de membro superior, órtese de membro inferior, cadeira de rodas, uma cadeira de rodas em sistema de adequação postural, uma tala de lona. De novo, isso aqui são recursos não só de posicionamento, mas também que nós podemos avaliar para tentar a função, de que forma é que isso vai deixar a pessoa ser mais funcional. De novo, manter a mão do paciente aberta para quê? O que ele vai usar essa mão? De que forma é que eu posso integrar essa pessoa, utilizar esse membro superior? Ela precisa da locomoção para quê? Muitas das pessoas, muitos dos pacientes nos questionam. A cadeira de rodas está sendo algo que está me aprisionando. E foi uma coisa que a gente conversou bastante com as meninas da Abrela. Na verdade, é o oposto. A cadeira de rodas permite que você se liberte. A cadeira de rodas permite que você vá a lugares que você não conseguiria ir normalmente. Isso te dá liberdade de visitar as pessoas, visitar familiares, sair de casa. É um recurso que permite ao paciente mais independência. Puxando um pouco a sardinha agora da terapia ocupacional, de uma forma geral, o que nós buscamos? Promover melhor autonomia nas atividades de vida diária, através do uso de todos esses recursos. Melhora dos componentes motoros na conservação de energia. Reestruturação da rotina e manutenção da cognição. Isso é um pouquinho do que a gente precisava falar. Qualquer dúvida, é só vir falar com nós dois. Nós estamos todas as quintas das feiras, no período da manhã, lá na Unifesp, na Neuromuscular. Obrigado.